Música Ministério Assuntos, Combatente e Libertação Nacional, se arrufala e validação, dados combate segundo o registro. Ministério Assuntos, Combatente e Libertação Nacional, Serviço Aramuto, com Conselho Combatente da Libertação Nacional, se continua a falha e validação, dados combate segundo o registro. O programa de validação, dados da segunda fase, governo se realiza fila falha, também dados balão, se dá o vale da roto. Porto-vos, Conselho Veterano, Domingos Augusto Decker, ratou declaração, liu-se Conferência Imprensa e Edifício Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, se esta semana nem. Ministério Assuntos, Combatente e Libertação Nacional, Ramuto, com Conselho Combatente e Libertação Nacional, A cara que informa da Itahoto, cata. Validação, dados, segundo o registro. 2009, se continua, fale, a rua e a loron rua, fulan maio, tinan rejon rua, ruanolo resir rua e a município. Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Copa Lima, Dili, Atauro, Hermera, Lauten, Likisá, Manatuto, Manufai, no Viqueque. No sei, haleu, ia suku hotu-hotu, tuir calendário, nebe, determina ona. Programa Validação, nebe, Makahu, ia tinan, ruanulu, ia tinan, rihurrua, salurresencia, no valida, tia ona, ia território, tomak, hamutu, riunenulo, atos rua, ratnulo resirrito, registos, e, equivale, por cento, ratnulo resirro, vírgula, tolo. No tuir calendário, validação, segundo registro, nian, se remata, ia fula, novembro, tinan e dané, ikusliumaka, município, Baucau. Domingos, dekermos, russubá combatente, no família combatente, sirã, atumarca presença, ia ida, idak, niassuco, atoresistan. Duração, validação, va município, idak, lahanesan. Tamba, depende, número, resisto, ato valida, tu ir, cada município, no validação, se halal, ia, combatente, libertação nacional, idak, niassuco, morisfátil. Ministério, ba assuntos, combatentes, libertação nacional, hamuto, roconselho, combatentes, libertação nacional, nian, russubá combatentes, ca família, combatente, sirã, atubele, marca, presença, ia suco, morisfátil, idak, tu ir, calendário, no mos, russubá itabó, tira roto, atulori, no apresenta, documentos, identificação, ca, cartão, eleitor, odibele, facilita, processo, verificação, nian. Enquanto programa, validação, combatente, barrai, oan, an, remata, on, ihatina, ringrua, ruanuluresing, idak, no município, san luresing, tolo, maxi, termina. Total combatente, nebeda, da un, se upensão, cada fulang, se governu, hamuto, ruanuluresing, hitu. Abrao, Omeral, ZMN.